VOOVO FIOTI, O MAIS BRAVO DO YOUTUBE DJ GUSTAPO REMIX, OFICIAL Minha vida nível Te fiz dia, noite e dia Acerrada o nosso hit Ai an, an, senha me bater sem nem criscar Ai an, foi na culpa Meu eu disse e desfagado Eu saí com a Miga Luskarjung no chão E nos caramão Trim chorando pra ver Celular na Sobão Parque negão Vejo soz no assalto em Benicim no mudão Não volto mais não Já pedi perdão, tem não, tem não, tem não Eu só lembro da viga dos gatos no chão e dos paladão Se chorando, coloquei o celular com sua mão Pra se mexer, não, se juntou suas mãos e subiu no pulmão Não voltou, mas não, já pedi perdão Tem não, tem não, tem não DJ Gustavo Remix, oficial Ai, 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 cê me bateu sem exercitar Florego pra me lembrar, esse pagar Eu só lembro da viga dos gatos no chão e dos paladão Se chorando, coloquei o celular com sua mão Pra se mexer, não, se juntou suas mãos e subiu no pulmão Não voltou, mas não Já pedi perdão, tem não, tem não, tem não Eu falei com a briga dos carrujão e dos palavrão Vocês choraram, clareceram na nossa mão, pra se negar não Eu juntou as suas mãos e subiu no mudão, não voltou mais não Já pedi perdão, tem não, tem não, tem não DJ Gustavo Remix Oficial